Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho, dê seu like pra poder ajudar a engajar esse canal aqui e me segue no meu Instagram. No meu link na descrição, lá você vai ver os melhores memes da internet e também, é claro, você vai ver essa carinha aqui de príncipe inglês. Olha o demônio! Bom, agora você vai ver como que se desmascara um petista enrustido. Então, se você conhece algum, assista para você aprender a técnica. Agora, se você não conhece nenhum, assista apenas para rir, que também faz muito bem para a saúde, faz bem para a pressão sanguínea, para todo o organismo. É verdade. Bom, deixa eu explicar rapidamente o que está acontecendo para você poder entender. Você deve lembrar daquela MP, medida provisória, que o Bolsonaro fez autorizando o ministro da Educação a nomear os reitores das universidades federais durante a pandemia. Você está lembrado, né? Então, essa medida provisória caiu mais rápido que o short do João Iris quando veio o negão do WhatsApp. E por quê? Por que ela caiu? Porque o presidente do Senado devolveu ela alegando que ela era inconstitucional. Com essa atitude dele, a gente chega a qual conclusão? Que apesar da barriga dele ser muito grande, ele corre mais do que o Bolt quando se trata de proteger a esquerda. Bom, é pelo menos o que parece até o momento. Mas então, aí com essa MP, com essa medida provisória sendo revogada pelo Bolsonaro, porque aquele negócio voltou, teve que ser revogada. Aí ficou aquele impasse. E quem é de direita? E quem é conservador? Vai continuar tomando a caverna do dragão em Universidade Federal? Porque todo mundo sabe, né? Você ser de direita em Universidade Federal é como se você fosse uma mulher dentro da casa do Naldo. A qualquer momento você pode tomar porrada. Então, pra responder esse mistério, a Jovem Pan chamou o reitor Eduardo Madureira. Não é o Eduardo do Crepúsculo, não. É o Eduardo de Madureira. Quer dizer, de Madureira não. É o sobrenome dele. Eu que sou burro mesmo. Então, esse reitor é da Universidade Federal de Goiás. E você já pode imaginar que deu ruim, né? Deu muito ruim. Quando ele foi perguntado pelo jornalista Paulo Matias o que poderia ser feito pra poder se ter mais pluralidade dentro das universidades, ele simplesmente ignorou tudo que a gente sabe que acontece lá dentro. E aí foi nesse exato momento que o jornalista Paulo Matias ele fez o que a gente chama aqui de entubada, seco e reitor. E é claro, com todo o respeito possível, com toda a vasilha possível, com todo o carinho possível que ele fez isso. Então vamos ver o vídeo aqui. Você já vai compartilhando e deixando o seu like e é claro, comentando também. Já se prepare para morrer de tanto rir, meu querido. Qual é o caminho pra que a gente tenha universidades plurais? Porque na minha avaliação hoje uma grande maioria dessas universidades não tem essa pluralidade. Olha, eu vou te falar um pouquinho da minha história. Pode falar. Dirigentes de universidades. Fale. Eu estou aqui no meu terceiro mandato na Universidade Federal de Goiás. Eu fui reitor entre 2006 e 2013. e voltei agora em 2018. Voltou. E conheço muito de perto o Sistema Federal. De pertinho. Eu já fui presidente da Andifes em outra oportunidade. Sim, senhor. E acompanhei toda a evolução e o crescimento das universidades federais. Sim, senhor. Eu vou me permitir discordar de você em relação a essa partidarização. A universidade é um lugar, sim, da pluralidade. Há um respeito muito grande das opiniões divergentes e os dirigentes são eleitos num processo democrático construído, como eu disse no início dessa reportagem, há 35 anos que há esse mecanismo que consulta a comunidade universitária e os leitores geralmente têm todo o cuidado de não se vincularem a partidos políticos e há espaço, sim, para livre manifestação na universidade. Então, eu não posso concordar com a sua afirmação, Paulo. É, Reitor, eu sei que o senhor não concorda, mas eu sei que o senhor também não está aqui enxergando os fatos reais da situação. O brasileiro que nos assiste e nos acompanha sabe muito bem que as universidades federais se transformaram num polo de força política de partidos de esquerda, inclusive, com o apoio, por muitas vezes, dos próprios reitores. Não estou dizendo que o senhor tenha feito isso porque eu não conheço o seu trabalho. Mas eu vi muitas e muitas vezes relatos, inclusive de pessoas que eu conheço, que estudam em universidades federais, que querem somente ir lá para estudar e buscar uma melhoria na qualidade da sua vida, serem jogados de lado, terem um certo isolamento por não fazerem parte de uma certa patota, de um certo grupo ali que rege politicamente a própria universidade. Infelizmente, é isso que ocorre. O que eu gostaria de entender do senhor, eu entendo que as eleições nas universidades são feitas da maneira democrática e eu defendo isso. Agora, eu acho que há necessidade do Brasil discutir qual é o caminho para que a gente tenha mais pluralidade ainda. Quem for hoje em qualquer universidade federal, na grande maioria dela, não vai ver essa pluralidade, seja dos professores, seja dos próprios reitores, seja do corpo acadêmico como um todo, essa pluralidade não existe, o que o senhor está dizendo. Bom, agora é o momento que ele vai tentar argumentar que existe pluralidade. E também é o momento que o Paulo pega a vaselina. Olha só. O Paulo, é difícil a gente entrar num acordo. É difícil, né? Eu vivo na universidade, eu frequento as universidades brasileiras e eu lido aqui na universidade com pessoas de pensamento mais conservador, mais progressista, com anarquistas. todas essas vertentes e todas essas possibilidades de pensamento são contempladas e respeitadas. Aqui é um ambiente, por natureza, do contraditório. A gente discute o tempo todo, a gente avança e sempre buscando consenso e entendimento. Não há absolutamente nenhum tipo de patrulhamento ideológico em nenhuma universidade brasileira que eu conheça. Então, me permita discordar de vocês. Professor, mais uma vez, eu vou insistir aqui só pra finalizar. Há patrulhamento, sim. Há uma certa partidarização, tanto é que o senhor, inclusive, já foi até candidato do PT. Ou não? Sim, já foi. O senhor tem lado, professor. Esse é o ponto. Eu não tô aqui questionando o seu lado, professor. Eu só tô dizendo o seguinte. Nós não podemos assumir uma neutralidade, uma imparcialidade que não existe. O cara fala que dentro da faculdade não existe lado e o cara foi candidato do PT. Isso é, ele tá tipo a sua mãe tentando fazer regime, né? Ela fala que emagreceu e a balança avisa que não. Nesse caso aqui, a balança é o Paulo Matias. Agora, olha só o santinho dele da época que ele era candidato do PT. Olha só. Olha só que coisa linda. Olha aqui. Todo de branquinho. Parece até um proctologista esperando você fazer 40 anos pra te enfiar o medo. Só que nesse caso aqui, o PT já enfiou dentro do Brasil, né? E não esperou nem a idade. Era na época da Dilma. Eu acho que a Marina também, né? Não sei que tá pequeno aqui. Não tô conseguindo enxergar. Marina. Então, pelo visto, a gente já vê que o quê? Não é um santinho de política. É o santinho de camisa de sétimo dia do Brasil. Pelo que a gente pode ver. É melhor a gente ir do que chorar, né? Tá vendo? E ainda vem dizer que tem pluralidades das universidades. É brincadeira, né? Eu acho que até tem pluralidades. Só que é entre o sovaco cabeludo do aluno do primeiro ano e o sovaco cabeludo do aluno do terceiro ano. Quem parecer mais com o Chewbacca, ganha. Agora, ainda bem também que temos o Paulo Matias na Jovem Pan. Parabéns. Tá fazendo um ótimo trabalho. Até mesmo em questões de imparcialidade, né? Quando tem que criticar o governo em alguma coisa, faz uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva. E também, quando tem essas pessoas lá, faz um ótimo trabalho de intubação. Meus parabéns. Eu vou até deixar o Instagram dele aqui na descrição pra quem quiser seguir ele. Vale a pena. Tá fazendo um trabalho muito bom. Bom, agora comenta aqui o que você achou dessa desmascarada ao vivo. Se você não achou nada, comenta pra poder engajar. Compartilha esse vídeo aqui em todas as suas plataformas. É WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder, Xvideos. Quer dizer, essas duas últimas não. Assista o vídeo anterior a esse, que é o Siqueira Júnior. Ele achou a cura do coronga. Clica aqui. Com certeza, apesar de ser um assunto sério, ele consegue fazer o assunto ficar muito engraçado. Clica aqui que você vai morrer de rir. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde? Você sabe de se ver, seu animal. A gente se vê no próximo vídeo.